One Piece é um mangá histórico, mais vendido de todos os tempos, com recordes infinitos e uma legião de fãs incomparável. Certamente é o shonen mais bem estabelecido da atualidade. One Piece é tão sólido que mesmo os críticos tem que fazer uma escala própria pra essa obra, não podendo simplesmente classificar arcos como bons ou ruins. Quando falamos de One Piece, falamos do que há de melhor na mídia, e do que há de melhor, acho que faltou um pouquinho pra chegar no próprio patamar que a obra estabeleceu pra si. E podemos passar horas e horas tecendo por que essa obra de Eiichiro Oda é tão especial. A construção de mundo impecável, um enredo diferenciado. A estética que já foi alvo de tantas críticas, mas hoje é reconhecido como uma das mais icônicas de toda a história. No horizonte dessas discussões, nós sabemos o que sempre vem pra mencionar o diferencial absoluto de One Piece. Os personagens. São mais que bem escritos, icônicos, espontâneos e especiais. Eles são vivos, junto a toda a construção de mundo que é tão incrível e diferenciado nesse mangá. Eiichiro Oda trabalha com personagens vivos, palpáveis, que dão a impressão de traçar as próprias histórias, viver e reagir conforme não o enredo pede ou o mundo espera, e sim como eles querem. Ações e reações consignadas às expectativas formadas pelo mundo ao seu redor. Barba Branca largando tudo pra salvar Ace. Shanks apostando seu braço na nova geração. Roger rindo, Oden fervendo. O Go e Mary nos resgatando. Sanji agradecendo o Zef. Zoro não sentindo nada. Luffy caminhando entre dois yonkous e cuidando de Kinemon. Os grandes momentos de One Piece não são previstos por um roteiro óbvio, que pede que personagens fictícios reajam de determinadas maneiras pra podermos seguir com a história. Os grandes momentos de One Piece são marcados por grandes atitudes de grandes personagens, que agem e reagem como acreditam ser o certo, ser o melhor, mesmo que sejam erros fatais. E esses erros humanos fazem muito mais pelo roteiro do que qualquer dispositivo maquinado por um autor genial poderiam fazer. Porque é através desses momentos que temos espaço pra verdadeiramente nos conectar e entender o que esses personagens representam pra nós. São ações que transbordam a mídia, entram nossas mentes e corações e mudam nossas vidas. E por isso eu acredito que One Piece é tão gigantesco, tão especial. Seus personagens, suas histórias, seus enredos superam qualquer linha entre o fictício e o real, por serem simplesmente tão vivos. E é por isso que agora em One estamos vendo um momento tão fantástico e maravilhoso. O anime é uma mídia que tá sendo usada além da sua simples capacidade narrativa de ilustrar os acontecimentos do mangá. O anime tá sendo um portal, um veículo pra expressar no limite da arte o que esses personagens têm realmente a mostrar. Kaido, um dos quatro imperadores, um dos piratas mais importantes de toda a obra, é considerado por muitos na comunidade como um desenvolvimento mais insatisfatório. Mas como expressar um personagem que depende tanto do combate pra realmente dizer o que quer? Eu acredito que o anime destravou o incrível enredo da criatura mais forte de todas. Não somente com os maravilhosos diálogos, mas com a combinação de ação, história, convicção e combate que rodeiam esse vilão que vive atormentado por seus desejos, realidades, vontades e compromissos. O episódio Mii 33 é histórico. Um episódio que quebra as barreiras artísticas do anime mais bem estabelecido de todos. Um episódio que revela facetas e expande uma história que já é a mais amada do mundo. E se não fossem esses personagens, esse universo, o mundo de One Piece, não teríamos nada disso. Fala galera, Chapéus de Pairo aqui e eu sou o Dereck. E hoje vamos fazer o review do episódio 1033, episódio lendário. Então se puder, deixa o like, se inscreve, checa a nossa lojinha porque o frete tá mais barato. E é isso, sem rame rame. Vamos para esse app lendário. Ah, chama lá a vinheta, chama lá a vinheta. Sanji numa pose bolada, segurando o picolé mais poderoso dos oceanos. Roronoa Zoro. A gaga da recompensa com o Zorão sonâmbulo dando ordem pro Sanji é boa demais. Mas o que realmente chama a atenção são as decisões da direção de animação pra essas cenas iniciais. Voltamos alguns minutos atrás, com uma referência muito boa ao cinema antigo. E nós somos jogados em 2030, porque o Sanji se depara com a luta entre Kid e os Piratas das Feras mais bem animada de todos os tempos. O jovem diretor Ryosuke Tanaka simplesmente mudou o paradigma do anime de One Piece. Trazendo um estilo ousado e arrojado pra obra que é a joia da coroa da Toei Animation. Eu amo absolutamente tudo na cena. Os movimentos fluidos e gelatinosos dos capangas que falam cada sílaba das palavras enquanto tentam enfrentar esse capitão supernova monstruoso. Tem também um tom de comédia muito bom, que contrasta a seriedade do Kid com a galho-ofice tradicional dos capangas. Em especial na cena onde um lança uma granada que é facilmente desviada pelo Magneto Otaku. Enquanto ela explode, ele já traz aquele balançar sério no caminhar que indica que ele realmente não liga pro fato de que... Esse restolho aleatório explodiu uma galera atrás dele. O que pra mim é uma das forças constantes que movem esse episódio pra frente com maestria é o ritmo impecável que as cenas têm. Mal vemos o Kid dar um socão no último rando que o Sanji já para pra olhar, mas logo tem que se ajeitar porque ele tá lá pra parar a queda do Lois Ouro vindo direto da Batalha no Telhado. Animaram muito bem também a pose que o cirurgião da morte faz nos ombros do cozinheiro, com a perninha cruzada cheia de estilo. Temos um momentinho com os eus também que vai ser relevante mais pra frente. Mas aí galera, aí é o momento do romance. Cara, simplesmente um momento tenro entre dois terços do nosso trio monstro. Mais do que as bandagens sendo delicadamente enroladas no presunto, segundo o cozinheiro, eu amei o diálogo entre os dois. A surpresa subtextual do Sanji em ver o estado que o Zoro tá e querer entender quem seria capaz de fazer aquilo com um cara forte que nem ele. Kaido e Big Mom é a resposta, mas a resposta mais satisfatória. E a preocupação do cozinheiro instantaneamente se volta pro capitão. Afinal, se o Zoro tá assim, o Luffy tá lá sozinho, como é que será que ele vai tá? Mas o Zoro deposita a confiança máxima nele. E o Sanji, um pouco irritado, fala, eu sei, eu sei que ele vai vencer. Cara, que cena irada. A gente também tem que falar que a luz, as velas, toda a iluminação do episódio é muito importante e o carinho, a habilidade que usaram, esse artifício foi fantástico. Daí pulamos pra chegada do Kawamatsu e Izu, enquanto eles correm pelo castelo de Onigashima, errando um voando à torta e à direita, né? Mais um detalhe muito carismático da direção do episódio. O Monosuke já tá em boas mãos, o Kinemon tá indo lá, então nossos guerreiros são requeridos no palco principal. Como o nosso Zoro Sonâmbulo já deu a dica, muito bem dado, inclusive, parabéns. E aí, meu amigo, Luffy vs Kaido. Luffy vs Kaido foi um show à par. O principal combate do arco e um dos maiores da história de One Piece. Certamente vai ser lembrado como algo especial no anime. Eu sempre me pego pensando em como fazer a representação artística desses personagens ultrapoderosos, que ultrapassam os limites do racional com seus poderes e habilidades estrondosas. Bom, a resposta foi dada. O episódio 1033 de One Piece mostra pra mim com perfeição o que é o combate entre Luffy e Kaido. Porque é tão explosivo, potente e ao mesmo tempo tão rico em substância, quanto esses dois monstros trocam socos, chutes, golpes flamejantes e canabuzadas na mente, eles também trocam palavras que carregam tanto peso quanto. A luta inicial entre os dois foi animada por um talento francês que se chama Dorian Coulomb. E, cara, que cena maneira. O Clash foi fantástico e dá pra ver como o estilo da direção é menos espalhafatoso do que a do polêmico 1028. Depois temos um head rock absurdo. E se você notar, é o mesmo estilo que compõe a luta inicial com o Kid. O estilo fluido e dinâmico do lendário Akihiro Ota. Que empresta tanto carisma e ação pras telas que transparecem exatamente o que é esse combate de convicções opostas. Alguns detalhes interessantes também são como no momento do contato dos golpes que se opõem, o Kaido consegue manter seus olhos abertos e propor suas ideias com fluidez. E o Luffy tá com a cara completamente achatada, sem nem conseguir reagir direito ao golpe que ele tá tomando. Mas, mesmo assim, continua dando tudo de si. A essa altura, como confirmado pelo fim do episódio, dá pra ver que os dois ainda estão em patamares diferentes de combate. E esse tipo de detalhe e animação conta uma história clara sobre o que está acontecendo. Eu amo como enquanto o Kaido fala, há espaço pra um silêncio, uma solidão por trás do homem que acusa o seu próprio destino. Quando essa luta acabar, eu ainda serei o mais forte e o mais entediado. É uma vida triste e solitária no topo. É assim que o Dragão Azul se sente. Depois de décadas de vitórias sem o prazer que ele realmente busca, o prazer da violência e conflito, de superar alguém ainda mais poderoso. Mas o Luffy é diferente. Ele não se curva fácil e a porradaria continua cheia de detalhes fantásticos. Como o olho parado e bestial do Kaido, sem foco. Enquanto o Luffy, cheio de humanidade e paixão, brada que se tornará o rei dos piratas. Sequências históricas, imutáveis e lendárias estão em tela. Respira fundo, torcedores. Não é hora de calma, porque essa é a hora de pirar. Esse é o momento lendário que o One Piece tá vivendo atualmente. Depois do intervalo e sempre lindos eyecatchers, voltamos pra onde nos deixaram no último episódio. A vingança de Nami por Otama. Mas a vingança curta, como o Sop já bem sabia, a Nami simplesmente não tem capacidade física o suficiente pra superar uma Tobiropo com as habilidades da Ult, o que resulta em uma cena de suspense extremamente bem executada, com um ritmo impecável que trouxe todas as emoções que o Oda quis passar em sua escrita original lá no 1012 e no 1013. O que eu mais amo na cena é a calma da Big Mom. Uma tranquilidade que chega a ser cruel. Falando devagar, pausadamente, ela é como uma força da natureza que sabe que pode engolir qualquer oponente no momento que der vontade. Então a Ult ameaça, esbraveja, agride a Nami, mas no fim das contas é a Big Mom que ataca. Uma sequência fantástica animada pelo Henry Turtle e pelo próprio diretor do episódio, o Hiosuke Tanaka, cheia de carisma, com cada home dando sua deixa de personalidade, enquanto formam essa arma colossal que lança um raio laser tão devastador que esburaca a Ult como se não fosse nada. Tal qual facão mil grau, a Big Mom lança seu Master Cannon e, cara, que animação espetacular, gloriosa, absurda. Cada um dos homens dá essa sua deixa e nos resta alguns segundos de silêncio, até que a Ult caia de frente completamente desacordada pelo terrível poder da Niam. Puta que pariu. Que cena, irmão. Eu só tenho hype, a fanboyzice pra agregar isso. Aqui é Big Mom, irmão. Não é bagunça, não. Let's mordafog go. Otama está salvo. Vamos que vamos. Depois dessa cena absurda, temos um pouco da dinâmica familiar complexa da rejeição dos erros por parte dos homens da Big Mom. O piano e a música triste evocam os sentimentos da nuvem, que agora é descartável, solitário, um trapo. Nem mesmo a Nami, que era sua amiga, tá lá mais pra ele. Chega disso. Corte hábito pra Luffy vs Kaidu. Uma coisa que tem que ser valorizada nesse episódio é como os fundos são dinâmicos. Sempre as coisas estão se mexendo. Seja a perspectiva da câmera, ou os detritos, ou as explosões, personagens secundários, enfim. Os detalhes que o Tanaka incorporou nesse episódio realmente fazem a diferença. A sequência fantástica onde o Luffy sai quicando nas pedras depois do golpe do Kanamu do Imperador foi feita por um animador francês talentosíssimo, que se chama Lisset Legier. Brasileiro da França pelo já conhecido Vincent Chansard. Outro craque que vem fazendo seu nome pelas animações da Toy Animation em One. Eu acho que a minha cena favorita de todo episódio é o Kaidu tomando soco e provocando o Luffy enquanto sorria. Ficou tão imponente, tão hype, tão poderoso. Isso é o Kaidu. Ele é poder encarnado, deboche, violência, um monolito insuperável de tudo aquilo que desprezamos e ao mesmo tempo admiramos. E ele sorria, se diverte enquanto o destino de milhares de inocentes a serem aterrorizados está por um fio. E o Luffy vai ficando mais fraco. Dá pra ver que o Imperador é simplesmente demais pro nosso capitão. Ele chega provocante, debochado e acima de tudo, violento. A cada golpe, mais sangue escorre da cabeça do Luffy. E com um grito, o Kaidu dá um golpe que supostamente acabaria o confronto. Mas claro que não. O pirata que estica ergue seu punho, sorri, e com esse sorriso desafia tudo que o Kaidu acredita. Só que é contagioso. O cara não se aguenta com o prospecto de realmente poder dar tudo de si em combate. Poder brincar com um brinquedo que não quebra. O poder absoluto do Dragão Azul. Contra o sorriso desafiante do super novato. Cara, que momento. Temos mais um Crash já engatado em uma sequência marcial hiper bem coreografada. Com os tons rosas, violetas e roxos. Tomando conta da tela. Que tá simplesmente mostrando os limites do fantástico em combate. E essa cena é animada pelo brilhante Yong Setu. Um craque que foi promovido de animador a diretor de staff de animação. E mostrando exatamente o porquê ele mereceu. Nós somos pegos nos golpes, na trocação, no ataque, na defesa. Até que com o sorriso descontrolado do Kaido. A música que sobe e deixa tudo mais épico para. Para no ritmo de uma última balançada de sua árvore. Silêncio e solidão. Ele se animou tanto com o combate que acabou extrapolando. E dando um golpe tão forte que catapultou o Luffy pra fora de Onigashima. Eu amo o ponto de vista que mostra esse lendário imperador arrependido. Enterrando seu rosto em suas mãos. Porque ele simplesmente tomou a decisão errada. Ele sabe, enquanto não arrancar a cabeça do Luffy e mostrar em praça pública. Esses piratas malucos ainda vão ter a esperança. E esse foi o seu maior erro. Cara, o que o anime tá fazendo com o personagem Kaido? Que foda! Simplesmente eu não tenho mais palavras pra descrever. Ele tá ficando cada vez mais interessante, mais complexo. Claro, a gente já tinha todo o texto no mangá pra entender o Kaido. Mas vendo como ele age e reage no combate. Vendo como a relação dele com o Luffy através dos socos vai sendo construída e destruída enquanto eles se destroem. Cara, isso é genial. Eu acho que o anime realmente tá conseguindo fazer coisas que o mangá não tem tanta capacidade assim. Porque por mais que o Wada seja um monstro do desenho, da ação, da arte. O anime tá também no topo da mídia. E as duas mídias no topo se encontram e se complementam de maneira absurda e espetacular. Então, episódio 2033, histórico, lendário. É, tô muito feliz de ter visto e tá acompanhando e tá aqui com vocês. Então, galera, valeu por ter visto o vídeo. É nóis que avua. Deixa o comentário aí que eu amo ler sempre. Muito obrigado por quem acompanha, por quem curte, por quem apoia. E é isso, galera. Valeu. Pó de palha secreto. Na moral mesmo, papo reto. Tô muito alérgico. Mas tudo bem. Não só tô muito alérgico, como eu tô bem, tô feliz, tô vivo. E tô animado. É muito bom voltar de volta pro meu computadorzinho, fazer minhas coisas no meu próprio ritmo. A gente sempre valoriza, né? Pós viagem e voltar pra casa. Eu acho que é uma das melhores partes. Mas viajar é bom demais também. É isso. Nada muito emocionante acontecendo na minha vida. Só quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado. Alanzito é sempre um monstro na edição. Galera do Pó de Palha secreto aqui. Em especial tem que conhecer o trabalho dele. Ele é demais. E é isso, galera. Valeu. Tchau. Tchau.